Cê se perde na neblina, fecha a cara, muda o clima de sujeito bom pra malandão, ai não! De pegar só a câmera mesmo e falando, falando com vocês, eu sinto falta, então resolvi fazer esse tipo de vida, esse tipo de vídeo, bom que a gente esclarece bastante coisa, demorou então eu vou sentar aqui, nossa, você já morreu pra ver essa barra, você já morreu pra ver essa barra, você já morreu pra ver essas coisas, mano a primeira é que uma que o pessoal mais me pergunta, Davidson, cadê a entrevista com MC Pose, até porque eu fiz uma postagem lá em comunidade do canal, e lá nessa postagem eu tava falando, né, que ia sair entrevista com Pose e tal, só que essa entrevista eu acho que provavelmente vai sair só semana que vem ou na outra, porque realmente eu encontrei o Pose, troquei ideia com ele e ele tava disposto a gravar entrevista e eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu, mano, o que que aconteceu, vocês não vão acreditar, vocês vão me chamar de burro, e isso, mano, esse é o motivo do título, que eu encontrei o Pose, mas não foi da maneira que eu esperava, né, mano, acabou dando ruim, eu vou explicar pra vocês, demorou, então esse vídeo eu não vou estar mostrando muita coisa, eu vou estar mostrando algumas coisas que aconteceu sim, mas não, é só trocando ideia com vocês mesmo, aconteceu o seguinte, é, como o público do canal, como o Pose é muito forte no canal, mano, o público do canal curte muito ele, é, falei, eu tenho que arrumar uma entrevista com ele e tal, eu tenho que gravar e gravar com ele mesmo, só que, é, tava complicado pra falar com ele e tal, só que aí, tipo, no início eu já tinha conversado com ele uma época, aí eu chamei ele e tal, pedi, chamando ele pra gravar e tal, ele até aceitou, e a gente combinou de marcar, é, quando ele fosse pro show, foi nessa sexta-feira ainda, quando ele fosse pro show eu iria com ele, no companheiro do show, ia filmar o show, ia gravar dentro da van, então, até então tava tudo certo, e o pessoal falou comigo, Davidson, chega no hotel, meia noite, que meia noite a gente tá saindo, tranquilo? falei, tranquilo, e, eu tenho, eu tenho moto, então, eu falei assim, eu vou ir de moto mesmo, tá suave, aí tem um parceiro meu que ele tem carro, ele falou assim, mano, já que você vai, se você quiser que eu te levo, é melhor até, é melhor pra você achar o caminho e tal, sei lá, falei, demorou, então, me leva de moto e tal, mano, no sábado, eu fiquei cansada, foi sábado isso? deixa eu lembrar, aí, eu acho que foi sábado, e eu tava cansada, eu dormi praticamente o dia inteiro, o dia inteiro mesmo, falei, vou dormir pra me descansar, porque a noite eu gravo, beleza, dormi, acordei 10 horas, fiquei o dia inteiro na cama, acordei 10, levantei 10 horas, tomei um banho, me arrumei, 11 horas eu tava preparado, chamei o meu amigo, falei com ele assim, mano, e aí, vambora? E nada dele responder, ligando, nada, na verdade, não dava pra ligar, porque ele não tinha chip, então, ele só dava pra responder quando ele tava no wi-fi, falei, pronto, agora deu ruim, 11 horas, nada, 11h10, nada, 11h20, nada, aí, 11h20, ele foi responder, eu falou assim, 11h30, ele foi responder, eu falou assim, calma aí que eu tô chegando, tô meio agarrado no trânsito aqui, mas vai dar certo sim, pode ficar tranquilo, falei, meu Deus do céu, e eu comecei a suar frio, falei, mano, eu preciso de gravar isso, eu tenho que gravar, e tal, o que eu deveria ter feito? Ah, já que vou atrasar, eu pegava a moto, chamava alguém pra ir comigo e ia, porque eu não sabia o caminho, então a pessoa ia olhando o GPS, certo? Isso que eu deveria ter feito, só que eu fiquei esperando, 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 deu 11h40, nada, 11h50, nada, meia-noite, nada, falei, mano, quer saber, eu vou ir de moto mesmo, peguei a moto, saí chutado lá pro hotel, só que como eu tava de moto, é, não tava dando pra, pra mim olhar no GPS toda hora, então eu ouvia, tipo assim, olhava um pouquinho no celular, ia até reto onde que eu achava que era, depois eu olhava no celular de novo, então teve umas horas que eu peguei o caminho errado, teve uma hora, mano, nossa senhora, ô, só complicação, não consegui chegar no horário certo, né, no hotel, até porque eu saí daqui já no horário que era pra mim tá lá, certo? É, então, deixa eu entrar aqui no quarto, ah não, aqui no quarto tá meio ruim pra gravar, tá meio ruim, deixa eu voltar pra lá, então, é, eu fui, cheguei lá no hotel, chamei os caras, eles falaram, já saímos e tal, falei, não, deu ruim, eles pegaram e falaram comigo, vai lá pro baile lá, que a gente vai te esperar lá, então era, eles tinham ido pra um show, e eu ia esperar eles no próximo, depois que eles saíram desse show, eles iam pra lá, até então suave, né, falei, demorou, falei, não, aí eu já tava meio nervoso, porque eu não tinha conseguido, é, não tinha conseguido encontrar com os caras, tranquilo, fui pro outro show, quando eu cheguei lá no outro show, eu fiquei esperando, 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 até que os pessoal chegaram, aí o posto chegou, o empreendedor chegou, troquei mó ideia com o DJ dele, pela primeira vez o DJ dele já falou, mano, você é pica, de cara eu te reconheci e tal, que não sei o que, não sei o que, tipo, agradeceu de verdade, tá ligado, eu fiquei feliz demais, né, mano, por saber que o trabalho tá sendo bem reconhecido, caramba, eu não sabia que eu fiquei gravando assim, o braço doía tanto, não, cê é louco, mano, aí eu fico vendo os vídeos do Edu Koff, não, como é que ele consegue, aí, deixa eu voltar pra cá, eu, beleza, consegui trocar uma ideia com ele, falei com o empresário dele, o empresário dele falou assim, vamos lá no hotel, cê grava, mano, que você soltar uma paradinha no seu canal e tal, que realmente o seu canal ajudou, ajudou, quando ele foi preso lá, deu uma repercussão no canal, tipo, acabou ajudando, mano, indiretamente, mas ajudou, ele até fez, pra quem não sabe, quem não sabe, não viu, o Pozo fez até um vídeo, mano, no seu, fez um vídeo e postou, tá ligado, falando, agradecendo o canal, eu postei lá no meu Insta, ele postou no Story e eu postei lá no meu Insta, lembrou? Então quem não viu esse vídeo dele agradecendo depois que saiu da cadeia, ele tá lá no meu Insta, beleza? Ele agradeceu o canal e tudo. Então, beleza, mano, fiquei feliz demais, vambora. Aí a segunda bosta que acontece aí, eles falaram, me segue, mano, eu tava de moto, fui seguindo os caras, chegou uma parte que tinha uma estrada assim, parece que eles tiraram o asfalto, e tipo, a estrada fica toda assim, ó, tipo um negociado assim, ó, e eu tentando seguir os caras, peraí, deixa eu diminuir aqui, peraí, 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 peraí. Eu tentando seguir os caras, só que eu não tava conseguindo, mano, porque toda hora que eu passava assim, a moto fazia assim, só quando a estrada tava normal, que tava assim, mas chega uma hora que tava cortada assim, acabei perdendo os caras de vista. Resumindo, procurei, 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 cheguei no hotel que ele tava, mano, eu consegui chegar no hotel que ele tava ainda, sem celular, sem nada, mano, na sorte, só perguntando o nome do pessoal, o nome da rua, pessoal. Ele tinha acabado de sair lá, tinha 5 minutos, então eu não consegui gravar com pose, mas pra quem tá querendo saber, mano, vai ter entrevista com pose sim no canal, daqui, semana que vem, ou na outra que ele vai tá aqui de novo, mas semana que vem eu tô querendo, essa semana agora, eu tô querendo ir lá pro Rio, tá ligado? E como eu vou ir pra viajar, tranquilo, eu tô aí mais pra curtir mesmo, mas como eu vou tá lá no Rio, eu vou arrumar um jeito de gravar com ele, então, já acaba, já acaba isso também, devolou? Então, pra quem tava perguntando sobre a entrevista do pose, vai ter sim, mas só semana que vem, ou na outra, devolou? E outra coisa também que eu queria esclarecer com vocês, é que o pessoal, mano, às vezes ele se confunde demais, e tá chato demais essa parada, tá ligado? Tira a gente do sério, porque é igual aqui no canal, a gente curte demais o trabalho do pose, posta muita coisa sobre ele, e aí, o pessoal acha que a gente, por curtir o trabalho dele, como nas músicas dele fala de certa facção, eu acho que ele não vai cantar a música mais assim, mas como nas músicas dele falava, o pessoal acha que também a gente curte facção, que a gente é de tal facção, que a gente é isso aqui, mano, tira, quem pensa assim, tira isso da sua cabeça, tá ligado? Tira, 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 porque meu movimento é o funk, mano, momento nenhum eu exalto facção, eu curto facção, não, mano, minha parada é o funk, tá ligado? Então, quem pensa assim, tira isso da sua cabeça, mano. Mas, na verdade, pouca gente comentou isso, mas é porque é chato, mesmo sendo pouca pessoa, acaba sendo chato o pessoal confundir uma coisa com outra, tá ligado? Eu vivo de funk, minha parada é postar entrevista, notícia, curiosidade, tudo sobre funk, mano, não tem nada de facção, não, entendeu? Então, é só pra deixar bem claro, até porque eu também tinha postado um vídeo do Ale aqui no canal, e o Ale, em vez de falar o número da camisa, em vez de ser dois, falou um ou três, sei lá, falou o número da camisa, mano, errado. E o pessoal achou que era facção, aí eu até excluí esse vídeo do canal por conta disso, porque o pessoal interpretou totalmente diferente. Então, mano, o menino também é somente o funk, mano, para de querer, tipo, confundir uma coisa com a outra, funk é funk, envolvido é envolvido, crime é crime, facção é facção, são coisas totalmente diferentes. Eu não sou contra, eu não sou a favor, não, mano, por mim, eu não tô nem aí, tá ligado? Mas não vem falar também que eu faço parte, que não sei quem faz parte, que eu não tenho nada a ver com isso, morou? Então, esse vídeo foi mais pra trocar uma ideia com vocês mesmos, porque até porque tava, esse assunto tava meio chato, mano. Tudo que a gente posta, agora tem até uns vídeos ali, que eu vou repostar do Ale, tem uns que eu tenho que postar, que eu vou ter que cortar bastante coisa, mano, porque senão o pessoal sempre vai ter nessa, ah, tá falando de facção, tá falando disso, tá falando... Mano, tira isso, mano, da cabeça. É funk, é funk, crime é crime, facção é facção. Eu não exalto facção em momento algum, mas também, não é... Eu também não desprezo, eu não... Tipo assim, eu não tenho nada a ver, entendeu? Tipo, não tenho nada contra, não tenho nada a favor, não tenho... Mano, vocês entenderam, acho que vocês entenderam isso. É... Eu não devia nem estar falando isso aqui, mas tem umas pessoas que é foda, não compreende não. Mas é isso, rapaziada. Esses foram os recados. É, é... Também tem o que eu... Tem um recado que eu queria passar pra vocês, que eu vou estar tentando aumentar a frequência de vídeos, demorou? Então vocês fiquem atentos aí. E quem puder me seguir lá no Twitter, mano, eu comecei a postar muita coisa no Twitter também. É, não mais, é a Twitter, é Deus, só. Da mesma forma que tem o canal, hein. Só vocês seguiram lá. Demorou? Então eu espero que vocês tenham gostado, mano, dessa maneira de gravar vídeo assim. Só trocar uma ideia com vocês mesmos. E é isso aí, mano. É nóis. Valeu. Fui.